Olá, hoje é quarta-feira, dia 26 de fevereiro de 2014. Estamos chegando aqui pela Record News Espírito Santo com mais uma edição do programa Esporte Record News. No programa de hoje, entre outros assuntos, você confere. Ontem à tarde, no Álvaro Escabrão, foi feita a primeira aula do Centro de Treinamento do Tiro Prático aqui na Grande Vitória. E ainda, o Vitória Futebol Clube treinou ontem à tarde um coletivo apronto para o jogo de logo mais às 3 da tarde contra o Conilon. No programa de hoje, você também vai ficar sabendo um bate-papo com o presidente do Geo Lanangeiras, que está muito brabo com o Rio Branco. Daqui a pouco você vai saber por quê. E ainda, boa música de Marcelo Ribeiro para a gente começar muito bem o programa de hoje. Boa tarde, hoje é quarta-feira, dia de futebol. Daqui a pouco você vai ver a matéria sobre o Vitória Futebol Clube, que treinou durante toda essa semana para logo mais enfrentar o Conilon às 3 horas da tarde. Mas a gente vai começar o programa falando de uma turma que uniu duas paixões. Tem a galera que gosta de correr e tem a galera que gosta de carnaval, já que a gente vai vivendo aí esses dias que antecedem o carnaval por todo o Brasil. Pois bem, a galera que gosta de correr resolveu fazer uma corrida com todos os fantasiados. Isso mesmo, você vai ver agora na matéria. Chiquinha, Chaves, noiva e até homem vestido de mulher. Parece um concurso de fantasias, mas na verdade, essa turma está fantasiada assim para participar de uma corrida. O objetivo dessa corrida desde o início foi fazer com que as famílias, no dia de domingo, estivessem mais próximos da outra. E eu acho que não teria data melhor para fazer isso, a não ser no carnaval. Então tivemos criança, tivemos pai, mãe, senhoras, vovó, então foi muito bacana, adoramos o evento. E para fechar a primeira maratona de desfiles na capital, a primeira corrida de carnaval acontece com muita irreverência e alegria. Fantasias inusitadas marcaram presença. O percurso de 5 quilômetros foi realizado na avenida Beira Mar, em Vitória. O shake, mesmo com essa roupa toda, seguiu até o final e aprovou a corrida. Presença marcante mesmo. Isso vai mostrar que o carnaval do Espírito Santo está vivo ainda. E não deu para sentir calor, não? Nada, nada, nada. Nada, maravilha. Essa roupa aqui está fresquinha. As 12 amigas que vieram fantasiadas de Havaianas confundiram a hora da largada e não conseguiram participar da prova. Mas nem isso desanimou. E mesmo com o atraso, elas correram o trajeto. Infelizmente a corrida já foi, mas a gente vai correr esse mês. Nós vamos correr os 5 quilômetros. A animação não falta. Não, a animação não falta. É carnaval, né? Não é? A Luciana veio de noiva e conquistou o troféu de terceiro lugar de melhor fantasia. Achei ótimo o evento família, um evento que todo mundo participa, quem quiser correr, corre, quem não aguenta a onda. O noivo saiu andando atrás da noiva. Foi excelente. Josimar está de parabéns e todo mundo participou. Bateria de escola de samba, mestre sala e porta-bandeira e uma mesa com frutas aguardavam os participantes na linha de chegada para animar ainda mais os corredores. Isso, Andaraí se faz presente com o Deão e o Neném. E aí, o que vocês acharam desse evento? Muito bom, muito divertido. O povo animado, todo mundo muito bem, saúde. Muito bom. Pique, né? Energia total, pique total eles têm. Todo mundo está vendo aí, todo mundo se divertindo, uma boa, tranquilo, entende? E o ano que vem, quem não vê esse ano, pode vir que vai bombar, mais ainda. É, correr com aquela fantasia não deve ser bom não, hein? Eu estou achando o maior barato, mas a galera é disposta, hein? Mas vai correr com aquele monte de... Tá maluco. De adereço. É, mas para o mestre sala, porta-bandeira, as pessoas... É, vale, lógico. A gente vai para o intervalo, mas tem a música de Marcelo Ribeiro para a gente voltar daqui a pouco com mais notícias para você. Um instante só. Pode quebrar, sofrer, cair, gemer com torcer de dor. Não vou mais me prender a você, fazer o mesmo show. Vou bater na porta da vida, receber e pagar. Sem ter que me entregar a ninguém. Seu muito pra mim é pouco. Trim. Trim. Seu muito pra mim é pouco. Trim. 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 Obrigado.